Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e é o seguinte, olha só, saiu o auxílio emergencial 2022, acabou de sair, liberada a consulta de quem vai receber agora este ano o auxílio emergencial, é isso mesmo, pedi para você deixar aquele like aí agora para você não esquecer em troca dessa informação para a gente espalhar para todo mundo que tem interesse no auxílio emergencial 2022. Tenho duas notícias aqui para vocês sobre auxílio emergencial em 2022, pagamento retroativo, então fique até o final que eu garanto para você que vale muito a pena e se for novo por aqui, inscreva-se agora no canal, ative o sininho de notificação que eu garanto para você que você só tem a ganhar. Pessoal, a notícia que eu vou trazer tem tudo a ver com isso, por isso eu estou começando o vídeo com essa imagem aqui, com essa informação de hoje, 12 de janeiro. Olha só, primeira pesquisa eleitoral de 2022 está apontando vitória de Lula no primeiro turno e isso pessoal, muda muito o cenário, principalmente dos benefícios a receber e eu vou explicar para vocês. Antes eu queria saber de vocês, se as eleições fossem hoje, vocês acreditam nessa pesquisa? Se as eleições fossem hoje, você votaria no Bolsonaro, você votaria em Lula, você votaria em Sérgio Moro, você votaria em Ciro Gomes, você votaria em André Janones ou João Dória? Deixe aí nos comentários que eu quero saber, se for outro candidato, você pode colocar o nome dele também. O fato é que essa notícia que eu estou mostrando para vocês agora, está causando um calor no governo que está desesperado e vai precisar se mexer. Se mexer como auxílio emergencial. Primeira parte da notícia, a segunda já vem. Começando o vídeo já esclarecendo que essa primeira notícia refere-se às parcelas do auxílio emergencial que serão concedidas agora em 2022, mas que não dizem respeito a uma prorrogação ainda, mas sim valores retroativos devidos aos pais solteiros, chefes de família. Para uma melhor contextualização, em 2020 o presidente da república vetou o projeto de lei que concedia o auxílio em dobro para os pais solteiros, de modo que este dinheiro ficou exclusivo para as mães chefes de família. Neste cenário, homens monoparentais receberam apenas 600 reais, que era o valor concedido pelo benefício na época, ao invés da quantia de 1.200 reais. Contudo, mediante a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, pais solteiros terão direito ao pagamento retroativo de todos os valores que deixaram de receber em 2020. Vai vir uma bolada pessoal, vai vir todo o retroativo. Vale ressaltar que o processo de identificação dos pais monoparentais já foi iniciado, de modo que a data prévia já liberou a consulta para aqueles que possuem direito a novos repasses do auxílio emergencial. Apesar de já ter sido confirmado, os pagamentos ainda não possuem uma data exata para começar. No entanto, o Ministério da Cidadania já estabeleceu que os retroativos serão concedidos em duas parcelas. Então, vamos pegar duas parcelas gordinhas aí, nada mais justo, depois de tanto tempo esperando. E para saber quem será contemplado pelos retroativos, a consulta é simples e prática. Nesse sentido, basta acessar a página da Dataprev, que é consultaauxilio.cidadania.gov.br barra consulta, tá? Eu vou deixar o link na descrição também desse vídeo para facilitar para vocês. E também preencher, né? Quando ele abrir ali, você vai preencher os campos com os seguintes dados. EPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento, certo? Você já consegue saber se você vai receber agora o auxílio emergencial retroativo de 2022. Vale ressaltar que o benefício extra será concedido a pais que não possuem cônjuge e possuem a tutela de pelo menos um filho menor de idade, tenha menos de 18 anos. Além de ter atendido aos requisitos exigidos pelo auxílio emergencial na época. Segunda notícia agora, pessoal, olha só. Lembra daquela primeira que eu mostrei que as pesquisas estão indicando que Lula pode ganhar no primeiro turno? Pois é. E a alta na rejeição de Bolsonaro está levando o Centrão, que é quem apoia o Bolsonaro hoje, a pressionar pelo Auxílio Brasil de 600 reais. Mas o que acontece? Auxílio Brasil paga para poucos. O que o governo precisa? De muito voto. Então, a volta do auxílio emergencial de 600 reais está sendo a única saída para o governo. Então, veja só. O Centrão, depende do Congresso, o Centrão está lá no Congresso, está querendo a volta do benefício de 600 reais. Olha só. Para a melhor imagem de Bolsonaro, outra notícia. Centrão quer auxílio de 600 reais. Aqui já fala auxílio. Então, olha só. O presidente Jair Bolsonaro, que é atualmente do PL, e seus aliados estão sentindo o peso das pesquisas eleitorais mais recentes, que mostram a pior avaliação do governo, que tem 53% de reprovação. Você concorda com isso? Você acredita nas pesquisas? O fato é, pessoal, que mesmo que as pesquisas estejam muito erradas, elas são um termômetro. Dá para a gente saber. Provavelmente, o Lula deve estar liderando. Talvez o Bolsonaro não esteja tão abaixo, mas, enfim, é um termômetro. E esse termômetro está chamando a atenção do governo. Está preocupado. E o que ele tem que fazer? Errou, né, pessoal? Errou tirando o auxílio emergencial. Errou feio. Acertou enquanto deu, mas errou feio quando diminuiu drasticamente o valor. E quando cortou dizendo que ia prorrogar até o final de 2022, dando só o auxílio Brasil. Diante disso, o Centrão passou a pressionar por um aumento no valor do auxílio Brasil. E, de acordo com a coluna de Lauro Jardim do Globo, Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, defende nos bastidores o aumento do benefício de R$ 400 para R$ 600. Mas, Fernando, você não está falando do auxílio emergencial? Calma aí que eu vou chegar. Os aliados de Bolsonaro defendem que esta seria a única saída possível para fazer o presidente voltar à corrida eleitoral de 2022 de forma competitiva. Ainda segundo a própria coluna, a alternativa do Centrão desagrada o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em outubro, ele ameaçou deixar o ministério do Bolsonaro, o ministério da Economia que ele lidera, e afirmou que levaria o valor do auxílio Brasil para R$ 400, o que provocou uma demandada da equipe econômica dele. Aí saiu bastante gente, inclusive na época, cogitou-se que ele sairia também, mas ele segurou. Está apostando na reeleição para fazer o trabalho dele depois de reeleito Bolsonaro. Ele está contando com isso, fazer o trabalho dele, dizer a que veio depois, em um período sem pandemia. É isso que eles estão apostando. Mas está difícil. Olha só, Valdo Cruz aqui trouxe. Integrantes do governo já defendem a volta do auxílio emergencial. E essa notícia, ela diz o seguinte, resumindo aqui para vocês. Integrantes do governo estão sentindo que a situação já estava ruim e agora piorou. E piorou muito, porque agora as pessoas estão convivendo, sobrevivendo, desculpe, sem o auxílio emergencial. Sem qualquer ajuda do governo, a não ser o auxílio Brasil. Mas diminuiu o universo para praticamente metade. E não tem emprego para todo mundo ainda. Então, pessoal, é pressionar, é jogar nas redes sociais, sair o primeiro aí para pais solteiros. E a gente tem que continuar. Volta do auxílio de 600 reais para todo mundo que cumpriu os requisitos. É a única saída de Bolsonaro aí para ele tentar reverter essa situação. Então, é uma boa notícia para a gente que torce aí. Se você for aí abordado por pesquisadores, fale aí o porquê você está votando em Lula, o porquê você está votando em Bolsonaro. Mas se tiver a ver, com o auxílio emergencial, o seu voto, não deixe de esclarecer isso. Porque o governo está preocupado. Cobre nas redes sociais, vão para a rua. Agora, com todo o cuidado, né? Aí, para não haver aglomeração, mas tem que cobrar. E também, principalmente, aí o deputado André Janones, né? Para ver o que ele consegue. Afinal, ele é candidato a presidente da República aí. E pode ser um pouco mais atuante aí, porque esqueceram do auxílio emergencial. Mas as contas estão chegando. Então, é isso, pessoal. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificação, que a gente vai responder a sua dúvida. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Passo a Passo. E aí Legenda Adriana Zanotto